e aí galera genki hoje nós vamos fazer a aplicação através da pulverização de enxofre na nossa horta no telhado então você que está visitando o nosso canal pela primeira vez seja muito bem vindo já peço a gentileza que você se inscreva e compartilhe com seus contatos para que mais gente tenha acesso ao nosso conteúdo eu uso da marca dimmi o dimmi patrocina nós aí é o mais barato que eu encontro na agro ele vem dentro desse saquinho aqui esse pozinho aqui a base de enxofre a medida dele é 30 gramas para cada 10 litros de água então esse aqui é um pote de 2 litros pulverizador então são 30 gramas dividido por 10 litros daria 3 gramas a cada litro então seria 6 gramas de enxofre para um tanque desse aqui do nosso borrifador é eu não estou encontrando aqui agora vou mostrar pra vocês mas aquele dosador que vem no xarope pessoal que tem criança em casa aquela tampinha dosadora que vem no xarope eu já fiz um vídeo anteriormente de aplicação de enxofre e a medida é aquela lá uma tampinha daquela lá cheia da 6 gramas de enxofre vai colocar na água diluir balançar bem chacoalhar bem depois fazer a pulverização começou a primavera embora esteja bastante frio aqui em são polo e com isso começou a chuva essa noite choveu bastante aumentou até o nível aqui do meu sistema de aquaponia com isso começa a acontecer o seguinte tá vendo as folhas do tomateiro tá vendo tá vendo então por isso pessoal que o pessoal usa muito agrotóxico aí para quem tá fazendo plantação de tomate a nível comercial né eu uso enxofre né não deixa de ser um produto químico mas não é prejudicial à saúde e ajuda a combater essas pragas aí que infestam o nosso tomateiro eu tive bastante resultado na berinjela também na berinjela também tem esses nossos amiguinhos aqui ó não sei se consegui colocar pra vocês tá vendo aqui tem mais então a joaninha nossa amiga adora se alimentar desses bichinhos então não mate a joaninha pelo contrário fiquem bem felizes aí quando a joaninha tá visitando a sua horta o seu pulmar porque ela ajuda a combater essa praga aí com fogões e coxinilhas e coxinilhas também adora se alimentar tá tomando café da manhã dela aqui então é isso pessoal queria mostrar pra vocês também que eu fiz uma plantação aqui ontem plantei novas mudas que sobraram lá do rancho então aqui nós temos plantado pepino ali também quem acompanha nosso canal lembra que essa primeira caixa aqui era de pimentões e de pimenta eu descuidei e perdi todas as minhas pimentas que estão aqui foi na agro tem vídeo também no canal vocês ainda não assistiram convido vocês a assistirem com preços atualizados onde eu compro as mudas de verduras e hortaliças não é a mesma água que eu compro as árvores frutíferas mas é onde eu compro as nossas mudas inclusive essas mudas aqui ó do nosso sistema de apaponia que estão plantadas de alface foram compradas lá percebe que já tem algumas que já estão até saindo do copo em breve a gente já vai tirando do copo descartável e vamos colocá-las direto no perfil para que elas comecem a crescer mais tá vendo então muda de qualidade tem vídeo no canal não perca tem endereço tem telefone tem preço é muito barato lá vale a pena e aqui também coloquei aqui uma abóbora tá vendo e aqui eu coloquei um pezinho de couve ali também tem mais uma uma abóbora e um pepino então se tudo correr bem a gente vai ter pepino e abóbora em breve abóbora eu tirei uma só abobrinha né italiano e pepino e eu tirei bastante pepino aqui então é possível você plantar na sua casa com essas caixas de isopor aí que você encontra facilmente aí na olx o pessoal vendendo usado ou na fecharia da sua cidade né tem lugar até que eles dão porque vão descartar mesmo essas caixas de isopor que eu tô plantando em cima do meu telhado tá vendo excelente pra plantação é idiota mantém bastante a umidade principalmente no verãozão que tá pra chegar aí e diminui as regras né com isso economiza água e mantém as suas plantas bem hidratadas as suas raízes e tem uma berinjela que sobrou as demais eu já colhi e já comi então vamos fazer agora uma aplicação aqui de enxofre pra ver se a gente protege as nossas nossa horta aí dessas pragas que ficam cometendo estamos aqui na capital na cidade e mesmo assim as pragas ainda conseguem chegar aqui assim como a natureza também chega né ver que esse oásis que eu tenho aqui no meio da cidade dentro de uma de uma casa com pequeno quintal tem bastante árvores fruticos que atraem pássaros né você vê aí joaninha vem abelha vem aqui também tem as nossas abelhinhas aqui também ó já estão saindo pro campo começou a esquentar agora elas estão estão saindo pra buscar alimento e polinizar nossas flores aí então vamos fazer uma pausa aqui preparar o pulverizador pra aplicar aqui nas nossas portas vai bem molhado não economiza o produto pessoal tá vendo os bichinhos já começam até a cair na hora que a gente passa já olhei um pouco aqui na minha barreira de uva tá vendo a quantidade de tomate e cereja que tem aqui já tem alguns pontos ali pra colheita tá vendo então não pode descuidar mesmo na cidade o pessoal aí que estiver inscrito ou que estiver visitando o nosso canal não descuida porque as pragas principalmente na época de chuva elas começam a aparecer no nosso pomaro e na nossa horta no mais gostaria que vocês usassem o campo aí de comentários aí pra fazer as perguntas qualquer dúvida que tiver é o importante também que você pulverize no começo do dia agora são sete e vinte da manhã o tempo tá bem nublado faça essa pulverização ou no começo do dia ou no final da tarde quando não tiver mais sol tá bom pra que as plantas não sofreram com o sol e o produto aí o enxoro venha a queimar as folhas beleza pessoal então muito obrigado a vocês que assistiram até aqui não esquece aquele like que ajuda a fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo se o papai do céu assim permitir fiquem com Deus e tchau 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 tchau